Música Com muita alegria mais uma vez a DATV fazendo a cobertura de um evento especialíssimo na Diocese de Apucarana A inauguração oficial do Mosteiro Sagrado Coração de Jesus na Colônia Esperança que pertence ao município de Arapongas Hoje dia 25 de abril de 2024, dia em que a igreja celebra a festa de São Marcos E nós vamos ter a celebração eucarística com a presença de todos os presbíteros da Diocese As irmãs, servas da palavra de vida contemplativa e certamente que serão registros importantíssimos Venham conosco e acompanhem mais esse evento tão especial que a DATV com muita alegria leva para vocês Queridos irmãos e irmãs, queridos padres, penso que devemos louvar e agradecer a Deus nosso Senhor pelo nome Este Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus Era um desejo, me revelaram a pouco, era um desejo do nosso primeiro bisco, Dom Romeu Na Colônia Esperança, mosteiro do Sagrado Coração de Jesus Aquele desejo, nos inícios de nossa Diocese, já há 60 anos, se realiza com a presença das Senhoras E as Senhoras estarão rezando e intercedendo, adorando o Santíssimo Sacramento do Altar Adorando Jesus, continuamente, nas nossas intenções, pela evangelização de nossa Diocese Dom Carlos, finalmente chegou o dia da inauguração do Mosteiro E nessa ocasião tão especial, inclusive encerrando também o encontro dos presbíteros Contar com todos eles, como é que fica o coração do bispo que acalentou esse sonho Há algum tempo e hoje vê tudo isso realizado? Um sentimento assim, um pouco confuso, mas de extrema alegria Confuso eu digo porque a gente nem acredita direito Não é fácil a gente conseguir um mosteiro Nos dias atuais é uma realidade muito difícil Então a gente fica assim, mas será que é verdade? Precisa beliscar para saber se é verdade? Mas graças a Deus é verdade Graças a Deus, graças a disponibilidade desta congregação mexicana Que tem apenas 35 anos de fundação Mas tem mais de 500 membros Então um dom de Deus surgido ali no México E que deseja estar no Brasil E que graças a Deus está aqui Então o sonho se torna realidade Podemos utilizar esse espaço histórico e tão bonito Da colônia Esperança Agora mosteiro do sagrado coração de Jesus Então o coração do bispo Gratidão, alegria E diante de Deus nosso Senhor E diante de todos aqueles que estão possibilitando Que este sonho tenha se tornado realidade Sabendo que por algum tempo Esse espaço aqui também foi o seminário de filosofia E hoje vendo todos os sacerdotes na igreja Eu imaginei que muitos deles certamente passaram por aqui também E hoje foi quase que um reencontrar nessa casa Nesse espaço transformado O senhor também imagina como que deve ser o coração de cada um deles Sabendo que vivenciaram aí alguns anos atrás E hoje nesse momento tão bonito Que pudemos agradecer e louvar a Deus É exatamente isso E por isso tivemos a graça de juntar aí o final da formação presbiteral Exatamente porque muitos padres gostariam de voltar aqui E voltar aqui vendo esse prédio reformado, restaurado Com os sinos tocando Então nós temos vários sacerdotes que se lembram Que ainda eram adolescentes, jovens E percorriam aqui toda a redondeza Buscando leite, buscando frutas E morando Morando aqui nesse espaço Um deles é hoje Dom Donizete Bispo auxiliar de Cascavel Que residiu aqui E que em outra ocasião também fará questão de visitar esse espaço Então é toda uma história tão bonita Iniciada com os japoneses Continuada com os seminários diocesanos em vários momentos E agora então transformado em mosteiro E lembrando os japoneses Uma feliz ideia da transição que fizeram Ao levar um quadro pintado da capela E passando da fase da colônia esperança Da história dos japoneses Para o mosteiro sagrado coração de Jesus hoje Isso também faz essa ligação realmente De que o passado e o presente se unem Mas que o grande e o rei de tudo isso é o próprio Jesus Cristo ontem, hoje e sempre É muito bonita a história dos japoneses aqui Porque aqui era uma colônia de japoneses católicos Inicialmente só católicos podiam entrar Isso é muito bonito E nós queremos conservar essa história E exatamente para isso Aqui nesta praça Será erguido um monumento A colônia japonesa Com a bandeira do Japão Infelizmente não ficou pronto para hoje Mas ficará logo com a graça de Deus E teremos também no salão No grande salão Nós teremos ali toda uma exposição permanente De todos os utensílios De todas as lembranças Vindas do Japão Mesmo depois confeccionadas aqui No tempo da grande colônia japonesa E nós teremos ali Tudo isso de forma permanente Exposto para conservar esta memória Sem falar na festa do ovo e do abacate Não é? Agora com o envolvimento das irmãs também Já preparando para o mês de agosto A festa do ovo e do abacate Então é uma história que continua Continua Às vezes os atores vão mudando Mas a história continua E a base é a fé A fé em Cristo Jesus Ele é o mesmo Ontem e hoje Eu será por toda a eternidade Então Carlos A diocese se preparando Para o jubileu de 60 anos O senhor mencionou na homilia Que já era um sonho De Dom Romeu Albert Ter um mosteiro E certamente também Acalentado no coração Dos outros antecessores seus Que isso é o sonho De todo bispo Uma vez definido O que poderia acontecer O senhor falou sobre colocar a foto Nos pés do Santíssimo Sacramento Lá na Capela Episcopal E certamente que muitas orações Foram feitas Por conta dessa intenção Desse desejo Então de nossa parte É só parabenizá-lo Saber que Deus abençoou A nossa diocese Trazendo-nos mais essa graça E agradecê-lo também Nesse momento tão especial Com todos Poder conceder a entrevista Para a DATV Que faz questão Sempre de registrar O que acontece de melhor Na nossa diocese Podemos dizer que hoje É um dia desses Ricos momentos Que estamos vivenciando Sem sombra de dúvidas Dia de São Marcos Evangelista 25 de abril De 2024 No ano da oração Preparando-nos Para o ano santo Próximo ano E também o ano jubilar Da diocese Uma data histórica Mais uma data histórica Registrada pela DATV A quem tanto agradecemos Bendito seja Deus Por tantos presentes Que ele nos concede E com tanto júbilo O senhor poderia oferecer Agora a bênção de Deus A quem está acompanhando Esse especial Que gravamos aqui hoje Nesse momento Sublime Diríamos assim Que essa bênção Possa se estender A cada um Daqueles que Seguem a DATV Lá em suas casas Com muita alegria E pedindo que você Continue acompanhando Seguindo a DATV Para que a diocese de Apucarana Esteja presente Diante de você Também no seu coração Nas suas orações Através da DATV Que por intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Desça copiosa Sobre você Sua família Sua casa A bênção Do Onipotente Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém E fiquem com mais Algumas imagens Dessa belíssima celebração Lembrando que sempre A DATV Leva o que acontece De melhor Para vocês E sigam sempre Nos acompanhando Um abraço a todos E até uma próxima oportunidade Gostaria de apresentar Comunindo As queridas Irmãs Amado Lúcia Irmã Alejandra Irmã Helena Irmã Gabriela Irmã Carmen Irmã Fianney Irmã Abela Irmã 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto